E é isso rapaziada, estamos aqui com o E-Football 2023, o jogo oficial da Konami pra testar mais uma vez atualizações que vão acontecendo enquanto oficialmente não saem a Master League e o rumo ao estrelato porém aqui a gente tem os nossos macetes e não vamos jogar hoje de atacante, muito menos de goleiro a parada é experimentar o rumo ao estrelato de zagueiro será que tá maneiro? Será que tem alguns desarmes interessantes? Será que a jogabilidade tá fluida? Vamos conferir tudo agora, já deixa o seu like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram e sem enrolação, hashtag partiu! Aí dá um confere ó, já é jogo de liga dos campeões PSG vs Milan e vocês estão vendo, sim senhoras e senhores Sou o zagueirão Sérgio Ramos pra gente tentar vencer uma Champions aqui pro PSG e ver como que tá fluido o jogo lembrando que é a versão original do jogo da Konami, a mais atualizada possível do momento Sérgio Ramos, vamos lá pro bote, fechamos o canto pro Rafael Leão não passar e ele já tava preparando ali no chute né fomos muito bem, apesar de não ter desarmado essa bola marcação tá aqui, Sérgio Ramos abre a jogada lá na esquerda maneira demais com o Neymar Júnior já tem o toque a gente já tá aguardando posição aqui PSG tá jogando com um trio de zagueiros né estamos aqui desse lado o Marquinhos, a gente tá centralizado o Marquinhos tá aqui ó, com a braçadeira de capitão a nossa direita e tem o zagueiro da esquerda olha essa bola tá tentando lançamento ruim bem demais cara eu tô gostando até o momento tá fluido realmente a movimentação do zagueiro tá maneira e mano, o tempo de bola né a gente tá puxando pra responder pra não tomar um lançamento nas costas e o jogo tá respondendo muito bem tá maneiro cara tô curtindo sinceramente versão oficial aí de Rumo a Estrelato assim que for lançada com certeza vai ter muita gente viciada e olha como a gente tem sangue frio hein Sérgio Ramos experiência de Champions já venceu várias com o Real Madrid olha no detalhe véi como tá lindo esse terceiro uniforme do Rossoneiro do time do Milan já vai ter bola na área hein já bateram foi curta o Milan começa no ataque aí Sérgio Ramos caraca véi por um trizio eu não faço o pênalti tirei o pé ali no momento exato e foi muito maneiro também tem um tempo de resposta pra esse pé ser tirado antes que a gente cometesse o pênalti já dá a opção aqui ó tem marcação vamos abrir é isso aí mano qualidade nos pés o Sérgio Ramos também tem foi maneiro pro Theo Hernandes já veio o Milan olha só quem eu tô marcando entrou no segundo tempo o Ibra e vai ser o cara pra gente ficar em cima pra não tomar a bola ali e muito menos ganhar a bola aérea né o Ibra é muito alto e é muito bom nesse sistema de cruzamento oi Donnarumma quase que complica bola aqui com Sérgio Ramos vamos tentar dar uma saída mais veloz aí pro time humm aí não pode aí não pode mais de jeito nenhum já toma ali bola boa defesa tem lançamento vou ter que sair do Ibra pra vir no Krunic aí a falha não é minha né cara se eu tô em cima do Ibra o nosso outro companheiro que era o Marquinhos pois dá bote lá na frente ficaram dois pra mim ó o Ibra e o Krunic eu voltei ali atrapalhei um pouquinho mas quase que a gente toma o gol vai ter bola curta de novo ó se liga vamos ficar aqui na área pra tentar tirar se o B é um chute a gente trava bem demais boa Sérgio Ramos vamos dar opção aqui pra saída de bola ficar um pouco mais dispersa nossa ele errou deu de graça pro Tonale aí tem mais um cruzamento a gente tá girando feito piorra olha não vai ter prorrogação nessa Champions não hein por enquanto tá indo pra disputa de pênaltis o Milan tá segurando bola lá na defesa a gente tá no cangote do Ibra não vai ter tempo ó Juizão vai apitar vamos ganhar vamos essa é nossa essa é nossa já empurramos o Ibra lá na frente saiu errado o Marquinhos vamos lá vamos lá vamos lá Sérgio Ramos Sérgio Ramos na bola na bola na bola que desame sensacional a gente salvou o PSG no último lance eu vou bater com todo mundo pra gente ver como tá o comando e vou defender também com o goleiro a gente tá comandando o PSG inteiro então bora bater essa com o Messi sem mostrar ah cara não sei se não tem que ser na raça tem que ser na raça enchi o pé ali com o Messi cacetada no cantinho o goleiro pegou né bem apelão essa defesa vamos tentar pegar agora é o Ibra hein vai que é tua dona 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 uma o Ibra desloca cara vamos lá com o Ney hein o melhor batedor de pênaltis atualmente no Planeta Bola na minha opinião vem o Ney cacetada no meio aquela de segurança empatamos mas a gente tem que pegar essa sequência agora com o Tonale vai Dona vai Dona ele olhou no canto direito ele olhou ele olhou Donaruma por que que o goleiro dele vai lá no canto o nosso não vai brincadeira né ah meu Deus vamos em Bapê é o Tartaruga Ninja bateu pênalti pra caramba na Copa do Mundo na final e aqui ele também não se amedronta golaço cara bora pegar mais mais essa primeira né ainda não pegamos nenhuma vem ah brincadeira cara o Milan vai vencer essa parada vamos bater agora e cara o Soler não é bom nos pênaltis não é bom aí a gente manda no meio pra ter um pouco mais de chance agora tem que pegar né eles bateram praticamente todas ali naquele canto foram todas agora ele olhou no outro canto vai vai e a gente pega vamos Donaruma empatamos no penúltimo pênalti vamos ter mais um agora com o Hakimão da massa vai Hakimi capricha canto baixo ou canto alto canto baixo canto baixo ah para mano é brincadeira o goleiro dele pega todas vou te falar mano se fizer agora acaba é o Florenzi olhou no canto direito Florenzi pegamos pegamos molecada vamos lá pra gente chegar vai vai Sérgio Ramos semifinal de Champions League vai Sérgio agora é a nossa responsa mais do que nunca somos o cara ali para comandar o Sérgio Ramos e também para bater o pênalti no meio de novo estou arriscando muito não se a gente pegar do Rafael Leão acabou é o sexto pênalti vai Rafael Leão vai perder vai perder vai perder perdeu passamos vamos para a final a gente está treinando aqui na Champions vamos para a decisão dela e todo mundo preparado ali em final da Champions League no Camp Nou só que aí tem o comando é a torcida dividida vestiário do PSG todo mundo concentradaço para essa decisão as cutscenes são maneiras olha só o vestiário aí do Barcelona está o Rafinha está o Ansufati todo mundo vamos lá então rapaziada já tem bola rolando para a final da Champions League está aqui Sérgio Ramos já abre jogada esse passe vai de novo o bote certeiro mas também está moscando o Marquinhos esperou ela no pé só vem chegamos na área vamos ver se o Messi vai caprichar nessa vem Messi bola aberta Sérgio Ramos subimos bem moleque valeu a jogada ali que maneiro dá uma conferida testamos mas testamos para fora e tem o Barça bola ali pela ponta chegamos deixamos ela tranquila para o Donnarumma já pede essa tem opção ali pai vem Sérgio Ramos qualidade na saída para o Neymar Neymar Júnior adiantando ali o PSG falta a Juizão deu vantagem está ali na frente o Messi e o Mbappé estão chegando estão dentro da grande área mas parece que o time não cruza vamos aparecer aqui perderam a bola para que isso brincadeira é tua Marquinhos faz aí o corte a gente se mandou para o ataque o Marquinhos que ajudou ali vamos dar opção vem vem isso sai time bora vai lá PSG mais uma ali o Mbappé dominou bateu golaço Kylian Mbappé o Tartaruguicha Tartaruga Ninja não perdoa ele vai para cima e fuzila olha o lançamento a cabeçada do Messi dando assistência e o Mbappé faz 1x0 agora o Barça vai vir com tudo para o ataque segundo tempo já começa com a tentativa ali de lançamento está aqui o Marquinhos está aqui o Sérgio Ramos cara marcação aperta vamos voltar para o Donnarumma contra ataque do Barça já volta aí o Sérgio Ramos tem bola de três dedos aí vamos ter que chegar vamos vamos com tudo cara levanta ele mas foi na bola excelente o desarme moleque estou curtindo bastante o rumo de zagueiro na moral mesmo os comandos estão bem espertos respondem muito rápido e as animações estão boas o eFootball tem tudo para ser um grande jogo só falta a Konami criar vergonha na cara e colocar modos offline nele e também diversificar um pouquinho mais não fica tão monótono como está desde o eFootball 2022 e o PSG que é o segundo tem jogada ali cruzamento para o Mbappé sobrou é nossa já vamos acompanhar aqui pede ela o Sérgio Ramos hum boa mano boa caraca está maneiro como a gente está testando vamos ver aqui o Sérgio Ramos chegando de elemento surpresa na grande área para meter o peixinho o zagueirão do Barça salvou que a gente ia fazer esse gol cara mas agora volta correndo que tem contra ataque do Barça bola lançada aí para o Balder Alejandro Balder vem com ela a gente já está aqui na área para marcar o Leva ele vai tentar a gente já vem no bote excelente moleque e saída de bola sem balão só toque mesmo na moral aí do Sérgio Ramos está terminando a gente vai conquistando o título então hein já passa o Sérgio Ramos vamos lá para tentar o segundo mete o lançamento para o Mbappé não deu fim de papo moleque vencemos o Barcelona e se fosse realmente a final verdadeira a gente conquistaria o título é só um teste para quando opa a gente está ali na foto o Mbappé foi o melhor em campo é só um teste para ver quando realmente de forma oficial por lançado aí o rumo ao estrelato a gente já está mano afiadinho vai ser nesse esquema mesmo só que com cutscenes e os modos realmente né campeonatos mesmo todos certinhos e não inventados vamos ficando por aqui tamo junto sempre rapaziada deixa o like se curtiu curta um dos dois vídeos da tela e até a próxima e mais tchau 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 Obrigado.